Bom dia, bom dia nada. Hoje é segunda-feira, o dia da preguiça. Meu Deus, eu odeio segunda-feira. E se você também acha que segunda-feira é aquele dia que não é para você sair da sua cama, eu estou aqui com o meu travesseiro da Minnie, com uma vontade de ficar dormindo, 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 dormindo. Segunda-feira começa com S, sabe por quê? Quem sabe? Um, dois, três, quem sabe? Ai, deixa eu colocar meus óculos, senão eu não vejo vocês. Segunda-feira começa com S, de sono. Medo de fantasma? Medo de barata? Medo do fim do mundo? A Gabizinha não tem. Sabe do que a Gabizinha tem medo? Da segunda-feira. Ai, eu odeio segunda-feira. Poxa, nossa, quando eu estou em casa no domingo, eu fico muito animada. Aí quando começa a chegar o fim da tarde, eu já começo a ficar assim, meio assim, ó. Assim, agarrando o meu travesseiro. Aí, nossa, qual brasileiro que não tem essa depressão com aquela musiquinha do Fantástico? Que aí já é domingo de noite. E aquilo já te faz lembrar que no outro dia é segunda-feira e acabou a boa vida, acabou. Aí, segunda-feira é dia de ir pra escola. E o dever de casa que eu não fiz na sexta e nem no sábado eu tenho que fazer correndo. E segunda-feira tem aquele trabalho em grupo. E pra quem tem que trabalhar? A minha mãe também não gosta não, né? E o meu pai chega domingo de noite e fica todo mundo assim. Naquela depressão, porque segunda-feira, acabou, acabou a vida boa. Aí tem que trabalhar, tem que pegar o ônibus, tem que ficar o dia inteiro no trabalho. Ah não, a semana podia começar na terça. Quem concorda comigo, levanta o dedo. Na terça? Poxa, ia ser tão bom. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, terça, quarta, segunda-feira. Quem inventou a segunda-feira, né? Vocês sabem? Eu não sei. Ai, é o dia internacional da preguiça. E se você também é assim, não se preocupa. Você não é a única. Tem a Gabizinha aqui também. Hoje, eu sei que hoje, segunda-feira, hoje é segunda-feira. Ai, é segunda-feira. A melhor coisa que eu tenho que fazer é voltar pra minha cama e dormir. Você também não acha? É a melhor coisa que a gente tem que fazer na segunda-feira. Tem essas frasezinhas, né? Bonitinhas, assim. Acordar cedo deixa você mais disposto. Deixa mais disposto pra eu voltar correndo pra minha cama, né? Só se for pra isso. Que acordar cedo deixa a Gabizinha mais disposta pra eu correr pra cama de volta. E abrir aqui o meu cabeceiro da Minnie e dormir agarradinha nele. Ai, como eu adoro dormir. É a melhor coisa do mundo, né? Você também gosta? Eu adoro. No meu sangue aqui da Gabizinha, tem tanto sono que se o mosquito me picar, ele vai ficar dormindo. Se o mosquito da dengue vir picar a Gabizinha, ele vai dormir. Sono eterno. É, de tanto sono que tem no meu sangue, da Gabizinha. É um problema sério. Não adianta. Nunca gostei de acordar cedo, desde que eu me entendo por Gabizinha, minha mamãe linda. Vocês vão me botar na escola de manhã. Mas pensa com as cabeças. Se tem escola de tarde, por que será que ela bota a Gabizinha de manhã? Eu não consigo entender. Pra Gabizinha, só devia assistir a escola tarde. Eu não aguento, eu não aguento. Eu fico com sono. Eu fico assim na escola. Ah, Gabizinha, dorme mais cedo, então, porque aí você acorda mais disposta. Mas eu não tenho sono mais cedo. Eu tenho sono mais tarde. E aí, depois, no outro dia, eu tenho sono mais cedo e eu precisava acordar mais tarde. Vocês entendem? É um problema muito sério que acontece com a Gabizinha. Deixa que eu pensar com as cabeças pra ver se tem alguma solução pra esse problema. Porque não deixa de ser um problema, né? Por quê? Pensa com as cabeças. Eu não vou conseguir mudar os dias da semana. Eu não vou conseguir tirar essa segunda-feira da minha vida. Não adianta. Reclamar, reclamar, reclamar. Vai continuar lá. Segunda, segunda. Não vai sair. Vai ser sempre segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sabe? Domingo e a segunda. Vai ela aparecendo. Não adianta. E eu não vou poder mudar de... Sei lá, mudar de mundo, de planeta. Sempre vai ter a tal da segunda-feira metida na minha vida. Então não adianta reclamar, né? Até aprendi cabelo outro dia, a mãe dela. Não adianta reclamar. Reclamar não muda a vida de ninguém. Então, é melhor mudar o cabelo. Ah, eu... Ó, minha Maria Chiquinha tá um pouco menor. Eu dei uma mudadinha. Só um pouquinho pra aparar as pontas de cabelo da Gabizinha, né? Por quê? É, já tive viola. Eu achei melhor. Mas voltando pra segunda-feira. Bom, então, eu acho que eu tive uma ideia. Tudo é o jeito como você fez coisas, né? Se eu ficar achando, desde domingo de noite, que a segunda-feira vai ser um tormento na minha vida, a segunda-feira vai ser um tormento na minha vida. Mas se de repente eu pensar, que segunda-feira é um dia lindo... Eu vou fazer um esforço pra pensar, mas eu vou pensar. É um dia lindo. É o início da semana. Tá aí cheio de coisas legais pra acontecer. Pode ter várias realizações. Quem sabe é o início da semana que eu vou realizar meu sonho. Se eu pensar assim, até que fica mais atrativo a segunda-feira, né? Porque se eu dormir domingo pensando que segunda-feira... Segunda-feira, segunda-feira. Aquela bonita da segunda-feira. É o começo de uma semana. O começo de conquistas, de realizações. E quem sabe eu até encontro meu príncipe encantado, né? Não, ele tá muito novinha pra isso ainda. Será que o príncipe encantado existe? Quem sabe se eu beijar um sapo ele vira um príncipe, né? É outra história aí. E esse outro dia a Gabizinha vai falar sobre o príncipe encantado com vocês. Sabe o que é que eu tô decidida? E eu vou convidar vocês também nessa segunda-feira pra começar junto com a Gabizinha. A Chó Preguiça! Vamos deixar essa preguiça de lado. Você aí que tá assistindo a Gabizinha. E tá todo chororô, tá todo desanimado. Vamos... Joga fora! Chó Preguiça! Vai embora! Vamos deixar a preguiça de lado. Levantar a cabeça. Colocar um monte de energias positivas nessa semana que tá começando. E pensar que, nossa, a gente tá com saúde. Quantas pessoas que gostariam de hoje estar indo trabalhar. Tá indo pra escola. Porque tá tudo bem, você tá com saúde, você tá feliz. Você pode aprender novas coisas. Você pode ir lá no seu trabalho. E depois, no final do mês, você tem o dinheiro pra você comprar as suas coisinhas. Então, a gente tem que dar graças a Deus de estar com saúde. E de ter uma semana aí, linda, começando. Um início de um... De tudo, né? De um sonho, de uma nova vida. Quem sabe? De um... De realizações onde pode estar te esperando um monte de coisa boa. Então, Chó Preguiça! E pensando bem, a segunda-feira nem é tão ruim assim, né? Quem sabe? Quem sabe eu vou realizar meu sonho essa semana. O início dessa semana é o início da realização do sonho da Gabizinha. Quem sabe você, hoje, quando você estiver indo pro trabalho, você tá lá no seu ponto de ônibus. Então, você tá sentada assim, e quando você olhar pro lado, você vai encontrar o seu príncipe encantado. Quem sabe? Quem sabe, quando eu estiver indo pra escola, eu não vou encontrar a Cabel. Lá do Bel para meninas. Ah, linda! Então, é isso. Dei meu recadinho. Bom dia e uma ótima semana pra vocês! E pra quem tava com saudade da Gabizinha, obrigada! Eu vou estar sempre aqui. Sempre, 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 sempre! E sempre! Então, beijo! Tchau! 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 Tchau!